E o vídeo tá insano, galera! Eu separei 50 itens grátis no Roblox pra tá mostrando eles pra vocês. São vários mapas! E tem mapa, pessoal, que tá dando tipo 15, 20 itens no mesmo mapa. Isso é loucura! Então, vocês vão tá vendo nesse vídeo como pegar cada um deles. O primeiro mapa se chama HMLoptitopia, pessoal. Mas antes, mais de 30% das pessoas que assistem o canal não estão inscritas. Então, por favor, se inscreva e já deixa o seu like. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês com umas 200 mil. Esse jogo daqui vão tá tudo aí na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Assim que você entrar, você já consegue ver aqui que tem uns limiteds. E, bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é tá vendo aqui nessa parte dos Squishy Mellows. Que é essa partezinha daqui. Vamos tá chegando perto desse Squishy e a gente vai precisar falar com a Lola. Você vai clicar pra interagir com ela e ela vai pedir pra você encontrar a Lola que vai tá num lugar no mapa específico. É igual pra todo mundo. Então, é só você precisa tá me seguindo onde eu tô indo pra gente encontrar ela. Beleza, galera! Já encontramos ela. E agora a gente vai tá voltando lá no início do jogo, pessoal. Aqui no início, você vai ver que tem outros dois ovinhos que estão com o tempo. O primeiro que tá com 24 horas. Ou seja, a gente tem que esperar 24 horas pra tá conseguindo liberar o segundo Squishy Mellows. E depois que você liberar o segundo Squishy Mellows, você fazer a mesma coisa que você fez com o primeiro Squishy. E aí, depois você fazer a mesma coisa com o outro, tá? Então, é só fazer o mesmo processo com os dois. Que aí, no final, você pode tá ganhando esse lindo Squishy Mellows. Olha que bonitinho! Vamos pro próximo jogo, que se chama Play for UGC. Esse jogo daqui. Bom, pessoal. Dentro deste mapa, você consegue tá ganhando vários UGCs. E pra conferir cada um deles, você só precisa clicar ali em Get UGC, pessoal. Clicando aqui, você consegue ver os UGCs que você pode pegar. Tem vários itens de cabeça. Tem esses chifrinhos, tem esse daqui que é de rostinho, tem esses outros chifres. E tem os cabelos. Olhem só. Tem esse cabelo preto, esse loiro com as pontinhas azuis. Tem outro chifre, esse cabelo que é loirinho. Enfim, tem vários itens. E se vocês separarem, cada um tem uma quantidade ali de timer que você precisa. E pra você conseguir esse timer, você precisa ficar aqui paradinho. Quer dizer, né? Ficar é ficar durante meia hora que você ganha uma quantidade de pontos, tá, pessoal? Bom, além disso, além dos pontos que a gente consegue nesse mapa só ficando nele, a gente também tem outras formas pra acelerar esse processo. Utilizando ali a roleta, que a cada cinco minutinhos a gente consegue mais pontos. E aí a gente consegue também até mesmo itens, tá? Além dela também, você consegue tá usando códigos. Só que pra usar os códigos, você precisa tá seguindo esse Twitter aqui, ó. Que chama Space Waste, tá? E aí se você procurar lá, você vai tá entrando no Discord. E lá eles sempre tão colocando alguns códigos pra você conseguir mais pontos bem mais rápido, tá? Além dessas partes, dessas quests que eu não entendi muito bem o que é. Mas enfim, olha, ele aqui coloca quantos pontos você vai conseguir na próxima rodada. Então nessa rodada tá valendo 10k e na próxima vai tá valendo 5 mil. O próximo jogo, pessoal, se chama The Circle Game. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, você já consegue tá vendo os seus GCs. E aqui tem vários itens, inclusive cabelo. Olha que cabelo bonito, pessoal. E aí, pessoal, a gente tem que ver quantidade e o que que ele precisa pra tá pegando. Então, por exemplo, o cabelo eu preciso tanto de horas quanto daquelas vitórias. Então eu preciso de 7 vitórias de 133 mil de horas, tá? E aí cada um vai ter um valor diferente, tá vendo? Olha, uns precisam de mais horas, outros precisam de mais tempo, enfim. E aí, pessoal, pra você conseguir eles, você basicamente tem que ficar, olha, aqui dentro desse círculo. E a cada 20 minutos, você consegue tá ganhando aqui uma quantidade de horas. Mas você não pode sair desse círculo aqui. Você pode ficar dentro do círculo e pode andar, mas não pode sair dentro dele. Tem esses pontos ali, que nem eu mostrei pra vocês, que você consegue pegar no mapa. E além deles, você também tem códigos que vai sempre saindo aqui nesse arroba aí que tá mostrando na tela. Que podem te ajudar também, pessoal. E aí você vai conseguir a pontuação e depois só você tá pegando aqui o item que você quer, pessoal. Vamos então agora para o próximo jogo. O jogo, pessoal, se chama Singapur Wonderland. Nesse mapa dá pra pegar vários itens e a gente vai começar por esse daqui, olha. Que aqui explica que você precisa completar ali um hobby que se chama Wendless Summer. E você tem que ficar 20 minutos dentro do mapa pra pegar este item. Vamos sair entrando aqui no portal do Garden Galaxy. E depois assim que você entrar, já vai aparecer aqui, ó, Wendless Summer, que é onde a gente vai precisar tá entrando. Aqui, pessoal, você só precisa seguir nessa reta até aquela parte onde tá escrito Wendless Summer. E chegando aqui, pessoal, você vai vir reto e entrar nesse Time Trials. E aqui, basicamente, a gente precisa completar este parkour, pessoal. Eu recomendo que você use ali o carrinho porque fica muito mais rápido pra você completar, tá bom, pessoal? Eu demorei um tempinho, mas eu vou deixar aí pra vocês conseguirem ver como é que funciona o parkour. Porque ele é um pouco confuso. Então, eu espero que dessa forma ajude vocês. Bom, pessoal, depois que você completar tudo, vai aparecer a opçãozinha aqui pra você tá coletando o item, tá? Mas pode acontecer que bugue pra você. Lembrando que tem que esperar os 20 minutos também, tá? Não é só terminar o parkour. E aí, se você manter aqui no jogo e mesmo assim os 20 minutos e você não conseguir pegar o item, pode ser que ele bugou. Mas fiquem tranquilos que tem uma forma de consertar isso. Eu vou mostrar pra vocês. Você vai ter que voltar aqui por esse canozinho, né? E aqui, pessoal, você vai vir na opção do portal. E tá clicando neste primeiro. E aí, você só precisa vir aqui nesse bonequinho, clicar no E que ele já vai aparecer a opção pra você tá coletando o item, tá bom? E esse daqui é o item que você consegue dentro deste mapa. O próximo jogo se chama O GC Don't Move. E esse daqui. Dentro desse mapa, pessoal, saiu vários cabelos limited grátis, além de outros milhões de itens. Sério, pessoal. Esse jogo tem muito item pra você tá coletando. Tem item de cabeça, tem acessórios, tem colar, tem cabelo, tem de tudo, pessoal. E você tem que ver a quantidade de horas e daquela quantidadezinha ali de troféus que você precisa. Alguns itens precisam de horas iguais a esse e outros precisam daquele troféuzinho, tá? E aí você precisa ver o que precisa. Se você tá conseguindo tanto as horas quanto os troféus, você precisa manter 30 minutos paradinho aqui dentro do mapa. E aí você consegue ver que tem o Movie Reset e o Personal Timer. Então o Movie Reset é que se qualquer pessoa dentro do mapa se mexer, vai resetar o tempo, tá? E o que você precisa fazer fica aqui até acabar esse tempo que você vai ganhar um troféu e 20 mil pontos. Se todo mundo ficar parado. E o Personal Time é só o seu tempo que você sozinho fica parado e você ganha 5 mil pontos também, ok? Além deles, pessoal, tem essas coisas que aparecem na tela, que ela também te ajuda a ganhar uma quantidadezinha de pontos. Além disso, temos também ali a opção da roleta, que a cada 5 minutinhos você ganha rodadas. Elas você pode ganhar horários, você também pode ganhar os troféus e até mesmo itens grátis, tá? Além disso, a gente tem as dailies, que é basicamente os diários, que você consegue todo dia logando dentro do jogo ganhar uma dessa. E aí, no sétimo dia, você ganha até mesmo um petzinho, gente. Ele ajuda muito. Além disso, a gente tem a opção dos códigos. Tem até um código que chama Troll, que ainda tá funcionando. Então, Tessa, pra mim, obviamente, não funcionou, porque eu já coloquei nele. Além disso, também a gente tem os pets, pessoal. Os pets iguaizinhos ao que eu tenho aqui. Basicamente, esses pets, eles te ajudam a aumentar a quantidade de pontos que você ganha por segundo, tá bom, pessoal? O próximo jogo se chama UGC Plaza Code. Esse jogo daqui. Dentro desse mapa, a gente vai estar conseguindo pegar dois cabelos, pessoal. Sim, é só você vir aqui no shopping que você consegue estar conferindo eles, tá bom? Mas caso eles não estejam aqui, vai sempre ter outros novos, tá bom? E eles custam 1.777 pontos, tá? Daquelas moedinhas ali do lado. Pra conseguir as moedas, você só precisa ficar aqui no mapa parado, que a cada um minuto você ganha uma moedinha. E é só você chegar à quantidade de moedas que você necessita, tá bom? Então, ó, por exemplo, isso aqui é 1.777 moedinhas. E aí você precisa ficar aqui paradinho. Além disso, você tem a roleta, que a cada 10 minutinhos você pode ganhar ali uma quantidade de rodadas, ou até mesmo pontos, ou até mesmo itens grátis. Além disso, pessoal, a gente tem a opção dos códigos, que esses códigos vão também estar sendo gerados aí pelos criadores. Então, você pode procurar aí os criadores do mapa, pra poder estar colocando os códigos que eles colocarem aqui no mapa. E aí, depois disso, pessoal, é só você estar vindo e comprar o item que você quer, ok? E vamos agora para o próximo jogo, que se chama AFK For New GC. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, esse jogo é bem parecido com os outros. Basicamente, você tem aqui a opção do GC e tem vários itens, pessoal. Tem muito item grátis nesse mapa. Olhem isso, gente. Tem bastante estoque. Tem quase 2 mil de estoque ainda. E, basicamente, esse jogo aqui, você tem que ficar clicando na tela pra estar conseguindo aumentar a sua quantidade de cliques, tá vendo? Eu sempre recomendo você usar aqueles autocliques, que vai bem mais rápido. E você meio que consegue ficar aqui no jogo, tá bom, pessoal? Mas, além dessa forma aqui que você tem de ficar clicando no mapa pra estar pegando aqui o item que você quer, você também tem a opção dos patches, tá? Igual dos outros jogos. Você só precisa ficar aqui coletando até chegar na quantidade necessária pra estar pegando um patch que também te ajuda bastante. Tem esse chest aqui, gente, que é um baú enorme que se você ficar clicando no final quando ele abrir, você também consegue estar pegando ali uns itens bem legais. E, além disso, pessoal, além de todos esses itens, você também consegue estar vindo aqui, olha, nessa opçãozinha aqui da roleta. E aqui, a cada um tempinho, você consegue estar pegando aqui alguns itens grátis, tá? Ou até mesmo algumas coisas pra te ajudar no mapa. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!